Hey, olha aqui de novo rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Fallout 4 com o nosso menino Tony Sterko na nossa série de Power Armor e hoje estamos aqui rapaziada pra simplesmente pegar o nosso capacete lendário né cara, qual que é a ideia? A gente tá aqui com a quest da patrulha perdida, a gente precisa completar essa quest pra desbloquear uma outra que vai dar pra gente o capacete tá rapaziada? Eu dei uma pesquisada e acabei vendo que na real pra gente conseguir o capacete a gente tem que fazer a quest de matar o Virgil e aí a gente já tem que fazer as paradas do Virgil, e aí tem que resolver as paradas do Virgil, entendeu? Então vamos primeiro ao quest do Virgil, primeiramente, o quest que ele deu pra gente, na verdade acho que não tem nem quest na miscelânea né Eu não sei qual que era a quest em si, mas eu sei onde pegar as paradas, que é o seguinte, a gente vai dar um tepezão pro instituto, inclusive eu preciso botar a armadura Aproveitar aqui e já até passar aqui e tirar uma água né mano, deixar ela aqui guardada e vamos lá pro instituto pegar a cura do Dr. Virgil A cura do Virgil, ela fica na área de biotecnologia, que no caso é a verdinha, se eu não tô enganado não Bioscience, e nesse lugar vai ter um lugarzinho aqui, uma porta corrediça, certo? Que você pode passar por aqui, abrir essa porta Beleza, tem uma outra porta aqui, que vai te levar pra este lugar aqui, vai abrindo as portas rapaziada Que vai te levar pra uma porta trancada, essa daqui ó, laboratório Fiv É basicamente uma girada aqui no lugar todo, tá? Você vai procurar essa entrada aí Inclusive vamos pegar essas paradas aqui, que essas paradas é boas, dá bastante item bom Então tá certo, você vai vir pelo corredor reto, vai passar por aqui, vai chegar nessa sala Vai virar pra cá, virar pra cá e continuar reto até chegar na última porta Nessa porta aqui a gente vai rambala, rombolha, você vai entrar Aqui é o laboratório que deu tudo, que deu uma merda, entendeu? É aqui que o Virgil meio que foi transformado em super mutante Tem uns robô do mal aqui, entendeu? Tipo, é um lugar fechado do instituto que não era nem suposto a você entrar aqui Viu só? As turretas te amassam Aqui foi só pra demonstrar, tá? Eu só morri pra demonstrar pra vocês, rapaziada Enfim, toma muito cuidado que as turretas te amassam aqui Inclusive aqui tem a porta que a gente vai dar aquela hackeada Ô louco, 3 de aproximação nos saves, cara? Como assim, 3 de aproximação em saves, cara? A James, obviamente James Beleza, vamos pegar os controles das turretas e vamos desativar Abriu a porta, vai ter um Assaltron aqui Opa! Sabia, velho, que susto desgramento Esse lugar aqui é relativamente perigoso, tá, rapaziada? Tomem cuidado Aqui, ó, nos cantinhos tem uma turreta Watts, by the way, mano Um de aproximação em new, pode ser fit Beleza E chegamos Esse aqui é o laboratório onde o Virgil tava testando o super mutante até ele virar um também, certo? A cura que a gente precisa pra ele tá na mesa aqui, ó Essa paradona aqui, ó Soro experimental Pega o soro e leva o soro pro Virgil Beleza? A gente vai completar a quest dele primeiro Porque a gente pode desativar os lasers aqui Agora é só levar o soro pro nosso querido Virgil Mas e o soro? Achou ele aqui, tá? Aí o Virgil vai se aplicar ao soro, entendeu? Ele vai colocar o soro nele mesmo Aí basicamente vai dar uma... Uma quest, né, cara? Pera aí, eu não sei se o Virgil ainda vai falar com ele Vai dar um trigger na quest falando pra você esperar o Virgil, beleza? Que tipo, vai aparecer uma missão pra gente voltar aqui pra ver ele depois Enquanto isso, a gente vai fazendo a Brotherhood, beleza? A Patrulha Perdida, bora A Patrulha Perdida é uma quest que você vai encontrando várias pessoas da Brotherhood, beleza? Mortas, né? No caso, vários cadáveres E o nosso objetivo é chegar a nenhum cara que conseguiu escapar com vida Que é um outro paladino aí Existem algumas áreas difíceis que a gente vai acabar entrando Mas não é nada preocupante, tá, rapaziada? Aí siga o sinal de socorro via rádio Tá naquela casa ali, ó Toda quebrada O que a gente acha? O lodisco de batalha Que a gente pode ouvir O lodisco do campo de batalha Agora a gente vai ter que investigar o pátio de treinamento da Guarda Nacional Pra achar o próximo Nekoticros Nekoticros Falece os Nekoticros tudo, rapaz Enfim, chegamos na área de treinamento Deixa eu dar um TP aqui pra baixo Direto, que eu já apareço na porta, é mais fácil Esse lugar aqui cheio dos Nekoticros Nekoticro Nekoticro É um lugar extremamente interessante Inclusive caso esteja fazendo build de Sneak, né, cara? Vai dar aquela fritada nos Nekoticros Nekoticro Nekoticro O que é isso, cidadão? E aqui você vai encontrar O solodisco da Cavaleira Austin Beleza Aqui em cima nessa construção, rapaziada Tem um lugar que você pode pegar a chave Pra abrir a parte de baixo desse lugar que tá trancada Que é aqui, ó Nessa mesa aqui, se eu não me engano Tem a senha do oficial da guarda, beleza Pega essa senha e a gente consegue abrir isso aqui, ó Pra gente abrir a porta Até dá pra explorar esse lugar Esse lugar aqui é interessante explorar Porque é capaz da gente encontrar umas paradas legais Tipo uns núcleos de fusão, tá ligado? Necrótico, feroz e esvanecente Valeu, meu parceiro Todo mundo fica quietinho e pega fogo aí, mano Lembrem-se, rapaziada Se for pra atirar, queima-roupa com essas armas aqui Sempre uso watts, tá? Oi, resplandecente Me dá o seu sorriso tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Fogo Fogo no parquinho, meu parceiro Não me engano, tinha um livrinho de sneak aqui em algum lugar, cara Que eu não relembro Eu não me remembro onde é, tá ligado? Um despertador Porque despertador é bom Vou abrir a porta, né, cara? E aqui que tá o problema, rapaziada O próximo objetivo tá na antena de Reverie E aqui é um problema Das últimas vezes que eu vim aqui Eu fui estourado por um super mutante Usando lança-míssel, entendeu? Como a gente não tá usando build de sneak dessa vez É capaz que a gente morra muito fácil Pra esses bichos aqui Eu espero que não O que a gente vai fazendo? A gente vai entrar correndo Beleza, eu vou mostrar pra vocês onde é que fica A gente vai entrar reto Tem que tomar cuidado com os míssel, velho Entra aqui dentro Caraca, é guerra, moleque É, rapaziada, deu ruim, mano Os caras me viram tudo Vou ter que entrar na guerra Não tem como É pra isso que eu tenho power armor O super mutante açougueiro lendário Deletado Parece que o cara do lança-míssel Eu não estava aqui hoje, né, cara A gente vai subir aqui na antena E se eu não me engano Dentro dessa casinha aqui Isso, tem aqui o nosso holodisco E nossa holoplaqueta É só seguir o sinal de rádio, tá? Do mesmo jeito Caso você não saiba onde ela tá Mas tá em cima da casinha Perto do... Dessa subida aqui Inclusive se você subir mais É aqui? Não, é em outro lugar Você pega mais um livrinho de sneak Agora eu tenho que ouvir o holodisco Do Scriba Ferris Eu não sei se é aqui Em uma dessas torres aqui, rapaziada De rádio Você pode pegar o livrinho de sneak, tá? Eu acho que é aquela ali, ó E manual de operação do Zeua Beleza? Isso vai levar a gente Pro nosso último ponto Que é aqui em cima do mapa, beleza? É literalmente o último ponto Perto da... Tipo assim Digamos que o Dense Não tá muito longe daqui, tá ligado? Mas já estamos chegando Bem pertinho Você vai achar uma galera aqui Essa galerinha aqui Não vale o seu esforço, tá, rapaziada? Infelizmente o bot Todo mundo pra mamar, velho E a gente vai chegar no bunker Esse bunker aqui A gente vai precisar passar Por um teste de carisma, tá? Então a gente vai ter que Tá de boa Abre a porta E vai aparecer o... Beleza Você vai te perguntar Quem que é você? Eu falo Eu sou da Irmandade Como você me encontrou, Sinai? Socorro Volte pra Irmandade, mano Tem que passar por todos os Cheques de persuasão, tá? Volta Beleza Conseguimos convencer ele Você pode até não conseguir Se você não conseguir Ele vai ficar de mal contigo E aí ferrou, tá ligado? Mas pega os bagulhos aqui tudo Tem os reator de fusão jogado aqui, né, cara? Claramente Beleza Com isso é só falar com o Capitão Kels Beleza Ele te dá uma armadura normal de combate, tá? Isso aqui é um peitoral inabalável da ida Concede cada vez mais resistência e energia Quanto menor for o seu HP Aí ele vai te passar mais uma missão E a gente vai começar Dever ou Desonra Que é falar com o Cavaleiro Aqui embaixo Pra resolver um problema, né, cara? Lembrando, tem dois VertiBirds aqui, tá, rapaziada? Não pega Não pega o VertiBird aqui Que você usaria pra entrar na Mass Fusion Senão você vai perder as coisas do Instituto Pega o do Aeroporto Beleza O problema aqui é simples Vai tá sumindo umas paradas daqui E a gente tem que dar um jeito de descobrir Por que as paradas tão sumindo, entendeu? Tá sumindo o suprimento, na real Deixar a armadura aqui só pra... Porque vai ter umas persuasão aqui Beleza A gente vai ter que falar ou com a Lúcia Ou com o Clark, beleza? Agora o objetivo é A gente tá achando que o Clark Tem alguma coisa a ver com isso A gente tem que seguir ele Pra ver o porquê Que ele tá tirando os suprimentos daqui, entendeu? É só ficar esperando Ele vai ir pra lá Pra onde ele... Ele vai pra dar comida pros Guls Sim, ele fica dando comida pra Gu, rapaziada É o bagulho louco O cara é muito joio De ele não se controla, né? Mantenha a distância, tá, rapaziada? Não que ele não possa te ver Mas, tipo... É melhor que ele não te veja, entendeu? Beleza Ele vai entrar num lugar aqui Que é esse lugar aqui Esse lugar aqui vai tá cheio de Gull, beleza? Uh, que isso, hein? Penetrante A super maeta da penetração, rapaziada Cadência de tiro Mais rápido, beleza? Pistolinha a mais pra nós Por que não? Inclusive, mais um level A gente tem três levels Pra depositar aqui já, velho Agora seus explosivos causam o dobro As minas e granadas lançadas em watts Também explodem com o dobro de dano Olha que maravilha Com isso, agora é só chegar ao level 35 E colocar mais dano na arma Que a gente vai ter, tipo... Agora nosso atirar e rezar Já tá no talo, tá ligado? O bagulho louco Dá muito dano Vai daqui, rapaziada Caraca, dá muito dano mesmo, rapaziada Nosso debate O debate está com 60 pontos de dano, rapaziada Quando ele causa o dobro explosivo Então ele dá 30 de dano explosivo a mais, tá ligado? Uh, muito obrigado Por mais um item lendário E aí, mano? Me mostra o seu sorriso Não dá, cara Build para armor muito roubado, né, velho? Na verdade, build de arma automática É bastante roubado O único... Só pega mesmo é a munição, tá ligado? Ó, pra você ver como essa arma é roubada Olha a água Uma bala Pouco OP, não? Não gostaria de entrar e pegar uma xícara de café Olha o choquinho Aí aqui você vai encontrar O que você está fazendo alimentando o gulso? Diga Vamos Fala logo Por que que você está querendo... Você mataria os guls também só por quem ele é? Não, cara Depende Se ele for feroz Se ele for feroz eu mato, meu parceiro Não, eles eram necróticos Você acha que eu fiz a coisa certa? Não Então, eu vou erradicá-los Aí ele falou Eu não vou deixar Eu não vou deixar É sério que você não vai deixar eu matar os guls? É o seguinte, meu jovem Eu não gosto de ver as pessoas sendo se ferrando, entendeu? Mas eu prometo te deixar de boa Basicamente, a gente vai ter que exterminar esse resto de gulso aqui, né, velho? Claramente Ô, desculpa, mano Eu acabei batendo no nível C Então, infelizmente, aí você vai queimar, velho Ricochetou nele, rapaziada Eu matei o maluco sem querer Também se ficar alimentando o gulso, mano Não merece, não, velho E aí? Caraca É um resplandecente puto Beleza Se eu não me engano Tem mais um reator de fusão aqui Em algum lugar Aqui, ó Acabei sem querer Sem querer Acabei matando o cara, velho Na verdade, ele que mereceu, né, cara? Porque, pô Que... Mano Não Fica alimentando o gul, velho Gul foi herói Se fosse um gul normal Pelo menos eu entenderia Mas, poxa Que diferença faz Eles eram humanos Não é, né? Falou bem, meu parceiro Eram Já não são mais Portanto, pode ficar de boa Que esses guls Devem ser eliminados, pô Eles são uns... Poxa, eles são uns monstros, mano Como é que você vai dar comida Pra esses bichos, mano? Beleza Vamos lá falar com o Capitão Kels Aí, ó Virgil Ele falou do Virgil Ótimo Agora vai começar a missão ponta solta Que é mate o Virgil Mas Tem aquele ponto É que tá Você não precisa matar o Virgil Porque se a gente dormir Depois de ter dado a cura pra ele Inclusive, vamos dar aquela famosa Consertada, né, velho? Porque já tá na hora De consertar essas paradas Aproveitar pra pegar umas águas aqui Acordamos Aproveitar pra vender umas paradas aqui Pro Arturão Comprar mais munição, né, velho? A gente tá precisando Agora, em relação a armas Aqui que eu tenho Eu tenho umas paradas aleatórias Tipo você, você e você, né? Precisa esperar mais 48 horas, tá, rapaziada? Você vai esperando até o Virgil ser curado Eu acho que ele até já foi Eu só tô, tipo Acho que eu não vi a mensagem Então eu vou passar mais 24, beleza? Por garantia Vai, ó Vá ver o Virgil Aí já apareceu a missão Quer dizer que o Virgil Já está tecnicamente curado, rapaziada A gente pode ir lá E ele vai estar aqui Na forma humana dele Incrível Aí der a carta de Virgil Para a doutora ali Beleza Você vai realmente fazer isso? Não, eu não vou te matar, velho Aí a gente pode falar Beleza, de boa, mano Tu é tranquilo, entendeu? É assim que a gente vai levando a vida, mano Fala que foi mandado Mandaram a gente matar, né? E ele te convence Se ele for humano Ah, que tipo Eu sou humano agora Eu não preciso mais matar, tá ligado? Eu já sou humano Beleza, tranquilo Então a gente vai falar com o Capitão Ótimo Ele te deixa Você tem que convencer ele no diálogo, beleza? E aqui a gente ganha um capacete T60 do Visionário Que é o capacete que eu queria, rapaziada Aumenta a velocidade de recarga De pontos de ação Beleza? Esse é o capacete E com isso a gente completa Todas as missões do Kels O que basicamente Torna a gente ali Uma pessoa um pouco mais querida Aqui nesse lugar, né, cara? Eu vou só conferir aqui Pra ver se o O Tiga não desbloqueia a outra perna, né? Vai que a gente consegue Completar o set full lendário, né, velho? Ele não vende a outra perna Tem que zerar o Com a Brotherhood Pra poder desbloquear mesmo Não tem como, rapaziada Então infelizmente A gente vai ficar com o set completo Menos uma perna, entendeu? Ah, a gente tem que levar a carta Pra doutora ali também, né? Ótimo Né um XPzinho extra, tá ligado? Com a doutora ali Faz bem E agora a gente pode colocar O capacete do visionário Beleza? Agora sim a gente tem O set com Basicamente o máximo De peças lendárias Que a gente pode, beleza? Tem mais um set Que tá em DLC Certo? Que a gente pode conseguir em DLC Mas Esse set Não é tão fácil De conseguir Da maneira honesta, entendeu? Então Level 34 No próximo a gente vai pegar O quarto ponto aqui O quarto ponto aqui Em armas pesadas E aí a gente já vai tá Meio caminho andado, né? A gente vai precisar Chegar a nível 39 Pra pegar aqui 41 aqui Também acabou Quando a gente chegar A nível 41 Que é quando a gente pegar Todos os pontos de ciência Em louco por armas A gente vai começar A correr atrás Das armas que são Realmente fortes, tá? Porque as armas Realmente fortes Elas precisam ser melhoradas Pra que elas fiquem Realmente fortes Entendeu? Enfim Vamos fazer a quest aqui Ecos do passado Que é a quest Da comunidade Que a gente deixou Por fazer, né velho? Até porque tem mais Um set De X02 Que a gente pode pegar E por mais que Esse set De X02 Seja igual Que a gente tem Pra nossa coleção Vai ser boa Porque a gente vai poder Colocar as peças Da Hellfire nela E a gente vai ter A Hellfire bolada Tô planejando em fazer Uma mini coleçãozinha De Power Armor Também, tá rapaziada? A ideia vai ser A gente vai pra cá Ah, é aqui que a gente Enfrenta os cavaleiros Da enclave, né velho? E aí galerinha da enclave Tudo suave? Pegaram fogo Que triste, mano Nossa, um cartucho de plasma Célula de fusão Que isso, hein? Um fuzil Ordens Eliminar Tonho Stark Agora a gente tem que ir Até o campo avançado Da enclave, né? Vamos lá amassar eles Rapaziada Oxe, o meu braço Ainda tá quebrado, velho Oi, rapaziada Tudo tranquilo? Caraca, quase me mataram, hein? Pelo menos vocês tentaram Uh, ele já vem com a Hellfire MK, né, velho? Beleza, vamos lá pro mar reluzente Agora, rapaziada Tem que caçar a galera da enclave Que tá querendo me matar, velho Sinalizador de rastreio da enclave Putz, eu vou ter que seguir Essa parada de 1%, 2% de novo? 28, não é pra cá também Ó, tá longe esse sinal, hein, velho? Tudo bom, destroçador? Parece? Ah, rapaz Escorpião paia do caramba 65 Tô ganhando vários XP do nada aqui, velho 80, tá pra cá ainda, velho Ah, velho Tomar banho Sai! Porra, suas pragas 82 Acho que é aquela construção ali, ó Nossa Pelo amor de Deus Me deixa em paz? Beleza Chegamos no final, rapaziada O maluco tá com bagulho ali O maluco tava com bagulho ali Morreu Apareceu um maluco com um bagulho gigantesco ali, velho Não quer dizer que a galera do enclave tava aqui Opa, rapaziada Upamo Aí, ó Pá, comando nível 4 Atirador pesado, level 4 Vambora Caraca, os caras tem um vertibird, velho Nossa senhora, vertibird Que isso, velho Fiquei tão emocionado em ver um bagulho desse aqui Que eu até vou resolver na democracia, pô Democraticamente Ha Nossa, os caras com os X02 MK3 aqui, velho Não que eu precise desses MK aqui Porque eu posso melhorar o que a gente tem já com MK, tá ligado? E aí, rapaziada Completamos o Ecos do passado Boa Aqui tem as peças da... Da X, né? Então pode pegar mais peças de X02 Não que eu ache legal Porque, tipo assim A gente já tem armadura, né? A gente precisa achar um frame novo pra gente, entendeu? Vamos guardar as paradas da enclave aqui, né? Por que não? E, bem Rapaziada Esse episódio vai ficando por aqui Se gostou, like, compartilha e se inscreve no canal No próximo episódio A gente vai finalmente finalizar o game Com o Instituto, beleza? Pois é A gente vai finalizar a campanha principal Usando o Instituto mesmo Não tem mais nada pra gente fazer, né? Tecnicamente Agora é só finalizar o jogo mesmo Dá pra continuar fazendo as outras quests do Instituto Mas a gente pode ir direto pra última Não pega nada não É só a gente dedurar a Mass Fusion Lá pro Instituto Que fica super suave E aí a gente pode finalmente começar Far Harbor e Nuka World, beleza? Inclusive a gente vai pegar uma Gatling Laser Do Elder Maxson É verdade Não precisa nem ter comprado a Gatling Laser, né, cara? Beleza, rapaziada De resto é isso Valeu, falou e fui!